É isso aí papai, que cê balança pisadinha bebê, que cê maluquiseiro meu velho Se tá pensando em dar o troco nesse mala, se te traiu ainda se achava o cara Se quer meu conselho de abal, pode vir pra mim Ele não te merece, já fez mais de uma vez Aqui cê vai ter tudo que esse cara nunca fez E sem medo entra sem bater, vamos fazer dele seu ex Eu vou tirar a sua roupa, beijando sua boca Fazer tudo e muito mais do que ele fez com a outra E se você sentir emoção, isso vai dar de voz Não esquece que foi ele que saiu você de novo Eu vou tirar a sua roupa, beijando sua boca Fazer tudo e muito mais do que ele fez com a outra E se você sentir emoção, isso vai dar de voz Não esquece que foi ele que saiu você de novo Então capricha nesse troco É isso aí, papai! Em nome de NR Produções Isso é balões da pisadinha, bebê! Você tá pensando em dar um troco nesse mala Se te traiu ainda se achava o cara Se quer meu conselho de abal, pode vir pra minha cara Ele não te merece, já fez mais de uma vez Aqui você vai ter tudo que esse cara nunca fez E sem medo entra sem bater, vamos fazer dele seu ex Eu vou tirar a sua roupa, beijando sua boca Fazer tudo e muito mais do que ele fez com a outra E se você sentir emoção, isso vai dar de voz Não esquece que foi ele que saiu você de novo Eu vou tirar a sua roupa, beijando sua boca Fazer tudo e muito mais do que ele fez com a outra E se você sentir emoção, isso vai dar de voz Então capricha nesse troco Alô meu parceiro, Marcelo C3, o Ed Lugasões Chama no piseiro, papai! Só que eu quiser vá, novinha no piseiro Ela comportadinha, mas não teve jeito Só disputou solinho, não aguentou não Ela já pirou de vez, a rabo foi no chão Só que eu quiser vá, novinha no piseiro Ela comportadinha, mas não teve jeito Só disputou solinho, não aguentou não Ela já pirou de vez, a rabo foi no chão Quando ela disputou solinho, a rabo foi no chão Quando ela disputou solinho, a rabo foi no chão Olha que vissantinha, ela não tinha nada Vaqueira apaixonou pela sua sentada Ela era a rainha lá do paredão Vaqueiro só amava as coisas do setão Vaqueira que eu quiser vá, novinha no piseiro Ela comportadinha, mas não teve jeito Só disputou solinho, não aguentou não Ela já pirou de vez, a rabo foi no chão Quando ela disputou solinho, a rabo foi no chão Esse é o mais um sucesso, o balão já pisadinho, papai! Quando ela disputou solinho, a rabo foi no chão Quando ela disputou solinho, a rabo foi no chão Vaqueira que eu quiser vá, novinha no piseiro Ela comportadinha, mas não teve jeito Só disputou solinho, não aguentou não Ela já pirou de vez, a rabo foi no chão Quando ela disputou solinho, a rabo foi no chão Quando ela disputou solinho, a rabo foi no chão Olha que distante, ela não tinha nada Vaqueira que eu quiser vá, novinha no piseiro Ela comportadinha, mas não teve jeito Só disputou solinho, não aguentou não Ela já pirou de vez, a rabo foi no chão Quando ela disputou solinho, a rabo foi no chão Quando ela disputou solinho, a rabo foi no chão A rabo foi no chão, a rabo foi no chão Quando ela disputou solinho, não aguentou não aguentou não A raba vai no chão, a raba vai no chão E essa é pra tocar no paredão creme duro Sou perigasa não rola Mas no boteco é outra história O ambiente é preparado pra receber os coitados Que passam pelo que eu passo Ela vai, ela volta, ela vai, ela fica Ela vai ficar da minha vida Por isso é que eu tô bebo, bebo, bebo Muito bebo, bebo, bebo Então relaxa que essa noite acaba só amanhã cedo É que eu tô bebo, bebo, bebo Muito bebo, bebo, bebo Então relaxa que essa noite acaba só amanhã cedo É que eu tô bebo, bebo, bebo Muito bebo, bebo, bebo Então relaxa que essa noite acaba só amanhã cedo Então relaxa que essa noite acaba só amanhã cedo Se embora minha galera do Osso Isso é balões da pisadinha, mas não confunda não Sofrer em casa não rola Mas no boteco é outra história O ambiente é preparado pra receber os coitados Que passam pelo que eu passo Ela vai, ela volta, ela vai, ela fica Ela vai, ela fica da minha vida Por isso é que eu tô bebo, 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 muito bebo, bebo Então relaxa que essa noite acaba só amanhecer É que eu tô bebo, 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 muito bebo, bebo Então relaxa que essa noite acaba só amanhecer Chama no piseiro, papai Isso é uma onda pesadinha, mas não procura não, velho Alô E aí, bora ali tomar uma? Aonde? O Deco ali na esquina de casa Se eu acabei de terminar, se eu beber eu vou chorar E vou ligar, vou mas eu não vou beber, vou mas eu não vou beber Mas bebi, oi bebe Alô bebe, bebi, deu falta de você Alô bebe, bebi, deu falta de você Alô, bebê, bebê, me 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 deu falta de você Um abraço ao meu parceiro, já que acendei A gente já não tá mais Acabou, acabou de indivíduo Mas não é, porque eu já te esqueci Eu não sinto saudade da sua cama Quando brigo da vontade Alô, bebê, bebê, me deu falta de você A gente fazia até amanhecer o dia Dá aquela subidinha, por favor Dá aquela subidinha, por favor O jeito que a gente fazia até amanhecer o dia Alô, meu parceiro Cláudio Divulgações Eu não sinto saudade da sua cama Quando brigo da vontade Alô, bebê, bebê, me deu falta de você Alô, bebê, bebê, me deu falta de você Daquela subidinha por favor, daquela subidinha por favor Do jeito que a gente fazia, até amanhecer o dia Daquela subidinha por favor, daquela subidinha por favor Do jeito que a gente fazia, até amanhecer o dia Daquela subidinha por favor, daquela subidinha por favor Do jeito que a gente fazia, até amanhecer o dia Dá aquela subidinha por favor, dá aquela subidinha por favor Do jeito que a gente fazia, até amanhecer o dia Isso é balões a pisadinha Somos verde e poesia, outono e ventania, praia carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca De dois corações um só se fez O que vale mais que dois ou três E o nome do assunto é balões a pisadinha, bebê Mas não confunda, não Eu era apenas Deus Nada demais Chorava enquanto meu coração escondia, seguindo os teus sinais Você era você Pão especial Olhava igual sorriso de criança, esperando o presente de Natal Vi que era amor, quando te achei em mim e me perdi em você Somos verde e poesia, outono e ventania, praia carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca De dois corações um só se fez Um que vale mais que dois ou três Um abraço a galera da Mega Produções, MP Eventos, levando balões a pisadinha pra todo o Brasil Eu era apenas Deus Nada demais Chorava enquanto meu coração escondia, seguindo os teus sinais Você era você Você era você Pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca Se fez Um que vale mais que dois ou três E balões a pisadinha também fala de amor, papai Ô pisadinha apaixonada Chama no piseio, papai E se abalões a pisadinha beber Eu sou do tipo que não liga pra mais nada O que eu preciso é de meu povo pra viver Na minha mão só quero uma lata gelada Cartão de crédito e cigarro pra sempre Nem que a minha ex exploda Eu quero é mais Depois da balada tem várias cartas loucas Caída no carro do pai É bola então vai É bola então vai Nem que a minha ex exploda Eu quero é mais Depois da balada tem várias cartas loucas Caída no carro do pai É bola então vai É bola então vai Tô dirigindo a dez por hora São quatro da madrugada São quatro da madrugada na avenida principal Com ela do meu lado passando a mão devagar No meu cabelo É desse jeito E com certeza você deve imaginar E com certeza você deve imaginar o final Nem que a minha ex exploda Eu quero é mais Depois da balada tem várias cartas loucas Caída no carro do pai É bola então vai É bola então vai Eu sou do tipo que não liga pra mais nada O que eu preciso é de meu povo pra viver Na minha mão só quero uma lata gelada Cartão de crédito e cigarro pra sempre Nem que a minha ex exploda Eu quero é mais Depois da balada tem várias cartas loucas Caída no carro do pai É bola então vai É bola então vai Nem que a minha ex exploda Eu quero é mais Depois da balada tem várias cartas loucas Caída no carro do pai É bola então vai É bola então vai Aê! Tô dirigindo a dez por hora São quatro da madrugada na avenida principal Com ela do meu lado passando a mão devagar No meu cabelo É desse jeito E com certeza você deve imaginar o final Nem que a minha ex exploda Eu quero é mais Depois da balada tem várias cartas loucas Caída no carro do pai É bola então vai É bola então vai Nem que a minha ex exploda Eu quero é mais Depois da balada tem várias cartas loucas Caída no carro do pai É bola então vai É bola então vai Chama no piseiro papai Mas não confundem não Isso é balões, isso é balões na pisadinha, bebê E aqui tem swing, papai Isso é balões, isso é balões na pisadinha, bebê Miseiro e valente, quando toca o corpo sente Por mais que você tente, o clima é quente e não consegue mais parar Miseiro e valente, quando toca o corpo sente Por mais que você tente, o clima é quente e não consegue mais parar Não vou parar, não vou parar Fim de semana, é curtição, eu tô de boa, tô de lata na mão Já tô sacando, já tô sabendo, que hoje a noite a tropa tá descendo Não para, não para, não para não vai E tome piseiro, isso é balões, isso é balões na pisadinha, bebê Miseiro e valente, quando toca o corpo sente Por mais que você tente, o clima é quente e não consegue mais parar Não vou parar, não vou parar Miseiro e valente, quando toca o corpo sente Por mais que você tente, o clima é quente e não consegue mais parar Fim de semana, é curtição, eu tô de boa, tô de lata na mão Já tô sacando, já tô sabendo, que hoje a noite a tropa tá descendo Não para, não para, não para não vai Em nome de NR Produções, isso é balões Isso é balões na pisadinha, bebê Mas não confunda não E não confunda não, babá Isso é balões na pisadinha, bebê Eu dei amor, eu dei carinho, eu te entreguei E o que eu falei? Desprezo e solidão, só dor no coração Tá feia a situação Que faz ir ruim Senti saudade de quem não sente de mim E enquanto isso, vou me escondendo dentro desse livro Uou, 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 uou Pinga vai, pinga vem Eu tô mal, ela vem Já tá com outro, eu tô sem ninguém Pinga vai, pinga vem Eu aqui, me acabando Tó demais saber que meu amor tá namorando Pinga vai, pinga vem Eu tô mal, ela vem Já tá com outro, eu tô sem ninguém Pinga vai, pinga vem Eu aqui, me acabando Tó demais saber que meu amor tá namorando E o nome dele é Príncipe Aquele abraço, meu irmão Que faz ir ruim Senti saudade de quem não sente de mim E enquanto isso, vou me escondendo dentro desse livro Uou, 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 uou Pinga vai, pinga vem Eu tô mal, ela vem Já tá com outro, eu tô sem ninguém Pinga vai, pinga vem Eu aqui, me acabando Tó demais saber que meu amor tá namorando Pinga vai, pinga vem Eu tô mal, ela vem Já tá com outro, eu tô sem ninguém Pinga vai, pinga vem Eu aqui, me acabando Tó demais saber que meu amor tá namorando Pinga vai, pinga vem Eu tô mal, ela vem Já tá com outro, eu tô sem ninguém Pinga vai, pinga vem Eu aqui, me acabando Tó demais saber que meu amor tá namorando Um abraço a galera do canal, Léo Riz Aquele abraço Chama no piseiro, meu velho Alô, Pirateiro Cernês Aquele abraço, meu velho E se é balões a pisadinha, vovó E ela pega o celular e vai ligando os contatinhos Já quer saber logo de cara onde vai ser o piseirinho Vai comprando a cachaça, eu vou comprando o simão A picape chega e gosta do carro com o som Ela vem chegando cheia de má intenção Vai gostar, não vale As novinhas sentem o grave e vai descendo até o chão E as novinhas sentem o grave e vai descendo até o chão As novinhas sentem o grave e vai descendo até o chão Volta balões a pisadinha pra tocar no paredão Alô, galera da Play, forrozeiro Isso é balões a pisadinha, papai Mas não confunda, não Se ela pega o celular e vai ligando os contatinhos Já quer saber logo de cara onde vai ser o piseirinho Vai comprando a cachaça, eu vou comprando o simão A picape chega e gosta do carro com o som Ela vem chegando cheia de má intenção Pra encostar no paredão As novinhas sentem o grave e vai descendo até o chão E as novinhas sentem o grave e vai descendo até o chão As novinhas sentem o grave e vai descendo até o chão Volta balões a pisadinha pra tocar no paredão Alô galera da Forrologia, o canal do Forró Chama na porta papai Chega, o Pais do Pais do Pais do Pais Chega, o Pais do Pais do Pais Já que voltou com seu ex Poderia ao menos esconder suas brigas dos nossos amigos Pra não chegar aos meus ouvidos Mas é que eu fiquei sabendo Tomara que você sopra e contê com outra E que você se arrependa amargamente E que sinta muita, muita, muita saudade da gente Não tô te desejando mal, você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal, você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Só tô te desejando eu É isso aí papai, isso é balões Isso é balões aqui só, meu irmão Já que voltou com seu ex Poderia ao menos esconder suas brigas dos nossos amigos Pra não chegar aos meus ouvidos Mas é que eu fiquei sabendo Tomara que você sopra e contê com outra E que você se arrependa amargamente E que sinta muita, muita, muita saudade da gente Não tô te desejando mal, você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal, você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Alô meu parceiro, bebês, tudo móvel Gravando tudo ao vivo Aquele abraço, meu irmão Isso é balões aqui, Jardim Já tá me perguntando onde a noite vai terminar Diz que tá solteiro e não tem hora pra voltar Quero um rolê, sei lá Ir pra algum lugar mais reserva de pá Aqui ideia boa, pão, eu tô dentro Ouvindo a sua boca E só faz amor se for sem sentimento Eu te apresento um plano perfeito Três noites na suíte, melhor vista da city No luxo de Dubai, mais conhecido como Clédio do Pai Mais conhecido como Clédio do Pai Três noites na suíte, melhor vista da city No luxo de Dubai, mais conhecido como Clédio do Pai Mais conhecido como Clédio do Pai Alô meu parceiro, é o Divulgações Chama na volta, papai Aê, chama que o Pai pra online Desce pro Pai, vai, sobe pro Pai, vai Desce pro Pai, vai, sobe pro Pai Eu e você, três noites na suíte Com um copo de vinho, tudo que o clima permite Seu corpo nu, mais lindo que as ruas de Dubai Várias loucuras que rolaram no flat do Pai Já tá me perguntando onde a noite vai terminar Diz que tá solteiro e não tem hora pra voltar Quero um rolê, sei lá Ir pra algum lugar mais reserva de bar Ah, que ideia boa, pão, eu tô dentro Ouvindo a sua boca E só faz amor se for sem sentimento Eu te apresento o plano perfeito Três noites na suíte, melhor vista da city No luxo de Dubai Mais conhecido como Clédio do Pai Mais conhecido como Clédio do Pai Três noites na suíte, melhor vista da city No luxo de Dubai Mais conhecido como Clédio do Pai Mais conhecido como Clédio do Pai Três doites na suíte, melhor viçar da city, no luxo de Dubai Faz conhecido completo, pai, faz conhecido completo, pai Isso é balonja, pisadinha, papai! É diferente! Ae, desce pro pai, vai, sobe pro pai, vai, desce pro pai, vai, sobe pro pai Eu e você, três noites na suíte, com um copo de vinho, tudo que o clima permite Seu corpo nu, mais lindo que as ruas de Dubai, várias loucuras que rolaram no flat do pai Já tá me perguntando onde a noite vai terminar Diz que tá solteiro e não tem hora pra voltar Quero um rolo e sei lá, ir pra algum lugar mais reserva de bar Ah, que ideia boa, pão, eu tô dentro, ouvindo a sua boca E só faz amor se for sem sentimento, eu te apresento um plano perfeito Três doites na suíte, melhor viçar da city, no luxo de Dubai Mais conhecido completo, pai Mais conhecido completo, pai Três doites na suíte, melhor viçar da city, no luxo de Dubai Mais conhecido completo, pai Mais conhecido completo, pai Três doites na suíte, melhor viçar da city, no luxo de Dubai Faz conhecido o complexo pai, faz conhecido o complexo pai Se chama longe da pisadinha, bebê, se chama no piseiro, meu velho De esquecer da noite do dia, vai levando, levando Com a razão falando no que o coração te ama Sabotaria é o que você faz quando aparece o cabeça Com seu bicho apago no beijo, com seus olhos me convive Eu tento ignorar, não consegue perder e não quer me ganhar Ontem eu jurei em mim, você não manda Hoje eu acordei aqui na sua cama Ontem eu saí, beijei, eu tava forte Você chegou manipulando seu fantoche Ontem eu jurei em mim, você não manda Hoje eu acordei aqui na sua cama Ontem eu saí, beijei, eu tava forte Você chegou manipulando seu fantoche Me viu, fez um sinal Me viu, fez um sinal, a mão já foi deixando o corpo Eu disse não, mas o meu corpo disse topo Falou meu parceiro Jerônimo Carvalho Isso é balões da pisadinha, papai Te esquecer da noite do dia, vai levar ano Com a razão falando no que o coração te ama Sabotaria é o que você faz quando aparece o cabeça Com seu bicho apago no beijo Com seus olhos me convive, eu tento ignorar Não consegue perder e não quer me ganhar Ontem eu jurei em mim, você não manda Hoje eu acordei aqui na sua cama Ontem eu saí, beijei, eu tava forte Você chegou manipulando seu fantoche Ontem eu jurei em mim, você não manda Hoje eu acordei aqui na sua cama Ontem eu saí, beijei, eu tava forte Você chegou manipulando seu fantoche Me viu, fez um sinal Me viu, fez um sinal A mão já foi deixando o corpo Eu disse não, mas o meu corpo disse topo Alô meu parceiro, tudo a CD Tamo junto, meu irmão É isso aí papai O nome do assunto é Balões da Pisadinha, bebê Mas não confunda não Alô meu parceiro, custa serrote, divulgações O moral de Ferroleta As vezes sabe que Deus tava bem de boa Tava à toa quando decidiu criar você Acabou chocando no seu sorriso Me dá vinte, fez a mão na lisa só pra concorrer Se eu tô falando isso, é que eu quero compromisso Quero mais de uma noite de desejo Já tô até pensando aqui, amor Em te dar um presente, é que eu ainda não sei E mulher é um beijo E se eu te entregar Em sua mente você vai gostar Boca com boca não me pede nem demora pra chegar Não sei como que você vai gostar Me dá um negócio só de imaginar Você fazendo assim cola de mim Cola de mim, a noite toda só em mim Me dá um negócio só de imaginar Você fazendo assim cola de mim Cola de mim, a noite toda Toda, 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 toda só em mim Ali na mesa que Deus tava bem de boa Tava à toa quando decidiu criar você Acabou chocando no seu sorriso Me dá vinte, fez a mão na lisa só pra concorrer E se eu tô falando isso, é que eu quero compromisso, quero mais de uma noite de desejo Já tô até pensando aqui, amor, em te dar um presente, é que eu ainda não sei empurrar um beijo E se eu te entregar em sua mente, você vai gostar Boca com boca, não me pede nem demora pra chegar Me dá um negócio só de imaginar, você fazendo assim cola de mim, cola de mim A noite toda só em mim, me dá um negócio só de imaginar Você fazendo assim cola de mim, cola de mim, a noite toda, toda, a noite só em mim E o nome dele é DJ Rio do Marley, toca balões da pisadinha papai Alô meu coeta, Alis Vaqueiro, chama no piseiro papai Me dá um pra cantar na vaquejada, mais importante e mais famosa do Brasil Chegando lá um tal concurso de rainha, coisa que lá na roça o vaqueiro nunca viu Meu coração acelerou quando a primeira candidata Eu sou na passarela, ô meu Deus, como era gatão, a loira de paradão, zinco de derrubar vaqueiro Sou vaqueiro, raiz a seu seu coração primeiro Valeu, foi o que eu gritei quando ela me olhou Todo mundo vai saber que o vaqueiro se apaixonou Valeu, todo mundo me olhando e eu continuei gritando A rainha da vaquejada agora vai ser meu amor E aquele abraço especial para meu parceiro Rony MR Produções, chama no piseiro papai Me dá um pra cantar na vaquejada, mais importante e mais famosa do Brasil Chegando lá um tal concurso de rainha, coisa que lá na roça o vaqueiro nunca viu Meu coração acelerou quando a primeira candidata Eu sou na passarela, ô meu Deus, como era gatão, a loira de paradão, zinco de derrubar vaqueiro Sou vaqueiro, raiz a seu seu coração primeiro Valeu, foi o que eu gritei quando ela me olhou Todo mundo vai saber que o vaqueiro se apaixonou Valeu, todo mundo me olhando e eu continuei gritando A rainha da vaquejada agora vai ser meu amor Valeu, foi o que eu gritei quando ela me olhou Todo mundo vai saber que o vaqueiro se apaixonou Valeu, foi o que eu gritei quando ela me olhou Valeu, todo mundo me olhando e eu continuei gritando A rainha da vaquejada agora vai ser meu amor Em nome de Mega Produções Levando balões da pisadinha pra todo o Brasil Suamusica.com, o site do sucesso A rainha da vaquejada agora vai ser meu amor A rainha da vaquejada agora vai ser meu amor A rainha da vaquejada agora vai ser meu amor